Estamos iniciando agora a live com parlamentares premiados no Prêmio Congresso em Foco 2020. Dessa vez, nós vamos discutir a questão da democracia. Até que ponto a democracia está em risco no Brasil? Há alguns aspectos que são muito característicos de momentos em que o autoritarismo paira ou que o autorismo comanda o ritmo da política. Como, por exemplo, a utilização ou mesmo a criação de instrumentos próprios de propaganda e de desinformação que servem tanto para a difamação de adversários, mas também para a consolidação de bases sociais, bases políticas que se organizam também nessa mesma ótica da perseguição, da difamação e da violência política. Infelizmente, isso é parte do que acontece hoje, inclusive através da utilização, de criação de mecanismos muito sofisticados de fake news. Mas também é inevitável dizer, e aí para concluir, para não ficar muito tempo, dos ataques aos setores da imprensa e da cultura. Seja através de declarações polêmicas ou violentas por parte do governo e seus representantes, mas também por ações concretas de violência, à medida em que alguns repórteres e jornalistas não conseguem cobrir determinadas agendas pelo grau de vulnerabilidade que eles estão submetidos a alguma violência física, a um nível de hostilização muito grande. Eu diria, como o Todorov diz, que a democracia constrói seus próprios inimigos. A democracia, alguns que são os pilares, aquilo que nós chamamos das preciosidades da democracia, elas muitas vezes terminam se voltando contra ela mesma. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de reunião. Algumas dessas preciosidades da democracia terminam por se voltar contra ela mesma. Mas a grande vantagem da democracia é que ela é perfectível, é que ela consegue se reinventar e se reorganizar. A questão de milícias digitais, a questão dessa democracia algorítmica, essa organização do debate pelos algoritmos, é realmente um grande risco. Um grande risco que a democracia... Mas o resto, o que sobra, o que está na franja, é o debate político. E o debate político tem que ser enfrentado na seara da política. Ele tem que ser enfrentado no entrechoque de ideias e na alternância de poder. Então, a democracia, do mesmo tempo que ela se autoataca, ela também cria os seus instrumentos, os seus mecanismos de defesa. Nossos problemas não começaram em 2018. Esses canais de descontentamento, nos últimos dois séculos, migraram para os partidos de massa, os partidos mais à esquerda, que também diziam que o sistema é ruim, o sistema é errado. Mas quando a virada política que nós propomos acontecer, as soluções virão. E hoje, nós não temos mais esses canais institucionalizados para esse desconforto. Quem é que abraçou isso? Quem é que deu espaço a isso? Foi as redes sociais. As redes sociais, hoje, elas são, em alguma medida, canais de raiva, de descontentamento. E essa raiva, esse descontentamento da população, ele se volta contra um inimigo ausente. Ele parece muito forte, mas ele é um inimigo ausente, vazio. Quem é o grande inimigo? É o sistema. O sistema é essa figura um pouco etérea, que está fora do nosso controle, mas que nós conseguimos focalizar nela uma série de desconfortos que temos com a nossa vida em sociedade. O precedente, o ex-presidente Dilma, que contou com o voto do atual presidente Jair Bolsonaro, sendo ele coerente, se ele fosse deputado, ele moraria no impeachment dele próprio. Hoje. Porque os fatos atribuídos a ele são muito mais graves que o que ocorreu com o ex-presidente Dilma. Isso aí, num aspecto valorativo, um incidente sobre o fato. Qual foi a justificativa para o impeachment da Dilma? Uma questão de natureza orçamentária, contábil, de difícil explicação para o leigo. Você tinha que se utilizar de palavras técnicas rebuscadas, enfim. Já com relação ao do presidente Bolsonaro, existe aí um rosário de acusações muito graves. Então, se houver uma comparação de gravidade entre o fato que justificou o impedimento constitucional da ex-presidente Dilma e o que hoje está na mesa do presidente Rodrigo Maia, nós vamos ver que aquele precedente hoje justificaria, sim, a deflagração do processo de impedimento. A questão é, o juízo do impedimento constitucional não é jurídico. Ele é político e jurídico. E aqui a gente encerra agradecendo pela audiência e faremos, na semana que vem, uma outra live. Você já fica convidado. Às 11 horas da próxima sexta-feira, teremos uma nova live também com parlamentares que foram escolhidos pelo público, pelo júri e pelos jornalistas pela sua boa atuação no Congresso Nacional. Muito obrigado. Uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana para todos vocês.